Fala galera, aqui quem fala é o ManoBey e como é que estão trazendo mais um vídeo de aqui no canal pra vocês diretamente aqui da nossa série Arcanonaki Insano galera é o seguinte mano Vídeo passado domamos esse Sabertoff, esse Dairwolf de gelo aqui, boladão, mano a altura que esse bicho pula galera, esse não é um Dairwolf não, esse é um canguru Olha só da altura do coqueiro aqui rapaz, tá maluco, é muito alto, pula muito alto galera, é bom que é maneiro né cara, isso aí fica legal, fica legalzinho, esse pulo alto desse jeito Bom, vamos upar ele, eu acho que ele vai bater próximos do dano do Alpha, vamos ver como é que ele vai ficar e lembrando que a gente tá completando a coleção do Lobo né mano Segundo o que a gente tinha, a gente tinha o de Poison e agora a gente já tem o de Alpha e o de Gelo Olha, temos um corpo caído aqui ó, de graça, 0800 Bom, eu vou lá na Ilha dos Carnivos, que a gente falou que é lá, com o Alpha e não tinha como, porque Porque ele é lerdo na água né mano Diferente do nosso de Gelo aqui, que a gente não pôr nada de Speed Ih, anda mais rápido do que um Flash Mano, não tô entendendo essas quinidárias voando, cara Ah, no The Eyes a gente despauna esse Zon Dodô chato do caralho, agora que eu lembrei E não é poucos não, é muitos Ok, posso ser matei correndo e saí Vou precisar aumentar o milho que esse bichinho é forte Ai O que? Eles dão um torpor? É isso mesmo produção? Eles dão um torpor galera Caraca, não tem cama lá perto da base, cara Mas que loucura é essa, Dodo? Os bichos dão um torpor desde quando, velho? Pô, agora que era pra nascer Lá na nossa base a gente nasceu aqui, cara Vamos ter que dar uma corrida máster aqui Mas relaxa Com essa velocidade aqui, meu querido O Flash tem inveja Olha só, meu Deus Sai da frente O Flash tem inveja da nossa velocidade Vambora, vambora, vambora Para não E... O meu medo é o... Tu sabe? O Dario Wolf, né, mano A gente não pôr nada de vida nela ainda Então ainda é um periguinho dele morrer ainda, cara Por mais que ele tenha muita vida Ainda o risco tá ativo aí, né Na causa, né, cara Eu preciso botar uma cama lá urgente, cara Eu tenho que botar uma nem que seja a fundação Pra colocar a cama A cama é necessário, galera Depois a gente faz a base E é um pouquinho longe ainda Tá um pouquinho longe Eu tô com medo Do Dario Wolf morrer Nossa, que lixeira Zondodô da Torpor, cara Desde quando isso? Estou revoltado Corre, corre Corre Essas pedras atrapalham A gente gata uma super velocidade E as pedras... Olha esses bichos na frente Sai correndo agora Agora ninguém me para Ih... Rapaz Estamos voando no nível hard Olha só Até rampei Agora a gente tá chegando Nossa, as Kine Dario voando ali de novo Passei tão rápido que eu nem vi Corre, corre, corre Caraca, eu tô batendo em tudo Ai, meu Deus Deixa eu engatar aqui Uma velocidade máxima Rapaz, tá chiantando essa área aqui Ah, esse mapa é bom Porque tem Titanossauro, né, mano De último caso A gente vai matar Titanossauro Pra upar rápido, né Ai, meu Deus Não era pra ter feito isso, não Eu vou... Mas eu acho que eu vou ter que ir pela água, galera Mas é o seguinte Eu não vou agora, não Porque senão eu vou acabar Morrendo pro Megalodon Vai, vai, vai É porque senão eu vou acabar Tomando porrada de uma aranha De qualquer bicho do Pantra Eu vou dormir E aí já era, cara E entrega pra Jesus de novo Foi Vamos lá, vamos lá Velocidade... Não, não bate não Nossa, perdeu velocidade toda Aí ficou perigoso Beleza, chegamos aqui Deixa eu recuperar meus itens aqui Deixa eu ver se tem algum risco De algum bicho me seguindo Quero nem saber Vou lá, tenho que ir lá salvar o menino Tenho que salvar o menino Corre, corre Que tragédia Zão do Dodô da Torpor Eu tenho que tirar ele de lá Urgente Beleza Olha a quantidade de dano Que ele tá tomando, galera Não dá Eu não consigo Ah, morreu Ah, galera Eu tô triste Sinceramente Acabamos de perder um bicho Por causa de Doide... De besteira, né Por causa de Bugzer Bugzer Brincadeira, né, mano Eu vou sumar a outra, galera Pra gente não perder o vídeo Fazer o quê É, só não ir na ilha dos carnívoros agora A gente já sabe É porque a gente trocou de mapa, né Então a gente não sabe Bom, pra gente não perder o vídeo Vamos... Eita, preula Quase que o Drake aqui foi dopado Sabe o que acontece? Eles são dopados pelo... Retorno do Zão Dodô Mas nem pela porrada Beleza Vamos lá Ok, já coloquei as camas Já puxei o lobo Agora tá tudo certo, galera Agora pode acontecer qualquer coisa aqui Já vai tá tudo resolvido Por si só Bom Pra ficar melhor Eu já sumonei O lobo level 3600 Que é o máximo, né, mano Topper Pra gente ver como é que um level máximo seria, cara Já sumonei no level máximo Então vamos ver Vamos lá Uma coisa que a gente aprendeu Nesse vídeo de hoje Nunca vai pra Pra ilha dos carnívoros Senão você vai morrer Pode ser qualquer bicho, cara Você pode ir com um dragão lá Que vai dar ruim Vai dar ruim Porque vai dar ruim Morre, porcaria Não vai fugir de mim, não Aumentar essa vida é agora Tá maluco Quero perder você de novo, não Ok Pior que a gente tinha conseguido Upar um pouquinho já, cara Será que compensa a gente vir por aqui? Vai tá lotado de dragão Ok A Lossauro dá bastante despesinha pra gente Para, para Vambora Para de cagar, cara Eu quero subir Lá em cima Eu costumo ter gigano Aumentar o melee Que o gigano a gente mata fácil Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance É Ponto Bloom Quality Zero Rapaz Não tinha nem um giga pra nós aqui Esses lados Costumam ter dragões Rapaz Eu vou pegar aquele Quadro pro XP ali E vocês vão ver O pá Numa velocidade Absurda Que nem vocês vão acreditar Então Agora que eu vi ali Tem um templozinho ali Aquele ali é Absurdamente Muita XP Que dá, cara Vocês não tem ideia É a coisa do Extinction Que saiu E aí Vai abrir esse Explorer Noitinho aí pra nós Aí, ó A Dark Extinction A nova DLC Olha quantas vezes De XP a gente vai ganhar Se liga só Especial Explorer Quadro pro XP Eu já ganhei 60 mil de XP Só de achar Agora observa Eu vou matar Qualquer porcariazinha Que tiver por aqui Aproveitar pra aumentar Minha melee HP aqui Pelo amor de Deus Aumentar a speed Respirar a speed Respirar a speed Ok Bora 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 que a viagem Pro level é longa Montanha é muito ruim Pra lobo, cara Olha isso Por que que é ruim Tudo ele quer voar Beleza Tome Ó Matei um Raptor Ganhei 4 mil de XP Matando de um Raptor Cura essa vida logo aí, cara Isso aí é muito cagão Tá maluco Olha isso aqui, cara Coisa feia Ó os vivos Ó o macaquinho Ó o espino Um espino da XP do level O máximo Vocês querem apostar quanto? Eita Revoltado ainda o macaco, véi Ó Ó Se liga Se liga na XP Depende do level, né 2.300 Ah, tamo level ao máximo Com certeza, galera Só espera Ainda não contou a XP dele Pô, aponta aí pra me falar Mostrar aqui pra galera, pô Aí Olha isso, cara 350 mil de XP 350 mil de XP Ó Deixa eu fazer o negócio aqui, cara Para de me atrapalhar Eita, maluco Vem me atacar assim Enquanto eu estou curando a minha vida Curando a minha vida não Distribuindo meus pontos Level máximo Eu acho que ele vai bater mais que o Alpha, cara Não é por nada, não Porque ele tem buff 227 milhões Só que é o seguinte Eu preciso encontrar um bicho que aguente duas porradas Coisa que eu acho que eu não vou encontrar, né O bicho que aguenta duas porradas é só o macaco, cara Só o macaco Vou cair só o macaco aqui Aproveita que a gente está perto do gelo Vamos cair só o macaco Tá spawnando o macaco a rodo mesmo? Ó, tem um boquito ali Não tem coragem não O boquito é muito embaçado Ó o macaco Vamos ver 212 Mas é porque estão mate, cara Vamos parar de graça aí Primeiro já foi Agora, é agora Agora a gente vai descobrir 212 mesmo Mas acho que é porque o macaco tem resistência Sei lá Não faz muito sentido, não Agora que eu estou vendo que o 7warden equipou Ok, está equipado Beleza É, não bateu mais que o Alpha não, galera Tá maluco, rapá 212 milhões é o dano Mas é muito dano, cara Isso é dano para, sei lá A bricha muito forte Eita, travou Socorro Tá travado Galera, travou Ajude-nos Eita, tomei um DC Nervouser, galera Bom, galera Então Vamos me bagar Vou pegar o bonde aqui Já vou fechar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Pupamos o nosso Dairy Wolf de gelo aí Vamos ver o que a gente vai achar para o próximo vídeo Eu preciso dar uma ajeitadinha na base lá também Então é isso aí Valeu, falou aí Fui, deixa o like Valeu Fui, deixa o like